Vamos lá, amigas! Deixa eu mostrar pra vocês aqui as minhas comprinhas e a história disso aqui. Eu fiquei ontem no YouTube pesquisando, eu falei, eu não tenho paciência pra comprar online, eu vou ter que achar em loja física. Meus bens, hoje foi tão corrido, eu tive público pra gravar, muita coisa pra fazer, mas eu dei um jeito de ir comprar. E encontrei. Achei esses dois em uma loja, esse daqui em outra loja. Vou contar a história desse aqui que eu já conhecia, ó. Esse daqui eu queria muito, ele é um esfoliante bem potente, sabe? Aqui, ó, ele é média abrasão. Ele é justamente pra você utilizar antes desses produtos aqui, né? Porque daí vai esfoliar a tua pele bem direitinho. E eu queria comprar desse, não queria nenhum outro. Queria esse aqui porque eu gostei muito das resenhas e porque eu já conheço a marca também. Fiquei muito feliz de ter encontrado. E por que que eu fiquei ainda mais feliz? Porque eu paguei barato nele. Paguei barato porque eu jurava que por ser em loja física eu ia pagar 70, 80 reais, mas ele foi apenas 46,90. Ai, não tá focando, meninas. Não é que eu acho baratinho, baratinho. Mas é porque, gente, tem quase um quilo. Isso aqui é 650 gramas, né? Então vai durar. E daí eu comprei esse daqui também, que ele é um gel redutor, mentol, cânfora, cafeína. E ele vai fazer o processo de crioterapia, ou seja, ele vai gelar a área em que você passar. Eu vi diversas pessoas, diversos esteticistas fazendo massagem modeladora, fazendo drenagem com ele. Drenagem é mais com esse daqui, com pimenta negra. Mas, enfim, dá pra fazer também. E eu achava que esses daqui não funcionavam. Mas qual que é a questão? Não funciona quando você só quer passar o gel e quer que ele faça milagre. Não é assim que acontece, né? Já que eu tô unindo as três coisas, digamos assim, exercício, alimentação, eu vou unir também, né? A ajudinha aí de alguns produtos, que eu acredito que vai funcionar sim. Então esse daqui, ele vai gelar. Ele vai gelar tudo. Diz que gela demais, congela. Principalmente se você ficar na frente do ventilador, né? Na área que você passar. Já o pimenta negra, ele vai queimar. Esse daqui foi quanto? Foi 47,50. Esse daqui foi o mais caro, pimenta negra. Não sei porquê. Acho que é porque ele é o mais potente de todos e o melhorzão. Já esse daqui, ele não é crioterapia. Ele é termoterapia, ou seja, ele vai queimar muito, muito, muito. Ele foi o mais caro, foi em outra loja. O preço não tá aqui. Mas eu paguei R$72,00 nele, tá? Esse daqui é o que eu tô mais ansiosa pra usar. Porque eu vou fazer a esfoliação, né? Vou utilizar ele principalmente na área do abdômen, na área da barriga. Esse aqui eu comprei mais pra bumbum, pra coxa. Diz que ele é muito bom, não só pra você perder medidas, mas também pra eliminar celulite. Essas coisas assim, sabe? E daí, ó, a moça que me vendeu, ela ainda falou. Antes de você fazer a massagem, mede o local e depois mede de novo. Porque você vai notar a diferença. É claro que uma boa massagem ajuda também, né? E daí, esse pimenta negra, o que que acontece? Eu já conhecia essa belezinha e eu já tive. Só que na época que eu tive, eu passava um dia assim. Aí depois na outra semana, passava também. Só que eu não levava a sério. E eu só passava e queria que o trem fizesse milagre, né? E assim não funciona. Então eu vou passar ele. Depois eu vou colocar direitinho um plástico filme. E depois eu vou vir com a minha cinta que nunca mais eu usei. Ele é perfeito pra você passar 30, 40 minutos antes de você fazer exercício. Porque diz que queima até a alma. Então, simbora. Comprei uma espátula, que eu acho bem melhor pra pegar os negocinhos. E aqui em casa eu só tenho de madeira, sabe? E eu queria uma assim de plástico, porque lá volta nova. E eu comprei também o meu Bio Oil, que acabou ontem. Que eu utilizo também. E eu nunca tinha comprado desse daqui, do grande. E o meu que acabou ontem, inclusive, ele é do pequenininho. Só que aí eu achei que era vantajoso comprar do grande, já que eu tô realmente utilizando. Porque, gente, tô realmente querendo cuidar do meu corpo agora, tá? E nesse aqui, eu acho o Bio Oil muito caro, né? Nesse aqui eu paguei 81 reais. Ele tem 125ml. E em uma lojinha, a moça me deu esse daqui de brinde. Que é um kit de manicure. Eu vou abrir agora pra mostrar. É usável. Aqui tem um par de luvas, que diz que tem um creminho emoliente. E aqui veio uma lixa e um palitinho. Útil, né? E é isso. Foram essas minhas comprinhas, que tem a ver, né? Com esse processo de emagrecimento, de perca de medidas. Que eu quero muito continuar compartilhando aqui com vocês. Banhozinho tomado, devidamente anjionizado e cabelinho hidratado. Trouxe as coisas aqui pro banheiro. Pra fazer, né? A esfoliação e utilizar agora o pimenta negra. Aí eu também já trouxe o papel filme que eu vou usar. E eu peguei, minha gente, uma cinta que de verdade eu não sei se ainda cabe em mim. Eu comprei essa cinta aqui. Ela aperta muito, muito, muito. E eu tenho ela há uns 3 anos. Então assim, há 3 anos atrás a minha cinturinha era outra. Mas eu vou tentar ver se ela fecha em mim. Porque ela é tamanho P, então ela é pequena. Caso ela não feche, eu tenho outra aqui que é mais... Ela é P também, só que ela não é do mesmo material. Ela estica, sabe? É como se tivesse uma elastana. Eu espero que eu consiga fechar isso daqui. Mas se eu não conseguir, eu vou colocar outra. Lembrando que é noite, mas eu não vou dormir com a cinta, tá? Eu também não me sinto confortável pra ficar filmando, mostrando meu corpo. Mas eu vou deixar aqui no box de informações o link do vídeo onde eu aprendi a massagem modeladora pra você aí fazer também. Eu tô como, com felicidade que não cabe no peito, né? Porque eu jurava que eu não ia entrar nessa belezinha aqui que eu comprei uns 4 anos atrás. Mas ó, entrei. E não tá tão apertado não. Só esse daqui que tá meio, ó, tá vindo pra fora. Eu coloquei por baixo o papel filme. E aí eu vim com a cinta. Tá pinicando muito, tá queimando bastante. Eu tentei fazer o máximo de massagem que eu consegui. Porque os meus braços doem muito. Mas ficou bem vermelha, bem vermelha a barriga, né? Por conta da massagem. E aí quando ela já tava queimando bastante, eu já tava super cansada. Aí eu vim, ó, com o plástico filme. Coloquei, enrolei, dei duas voltas. E coloquei a cinta. E daí eu vou ficar até a hora que eu for dormir. Bom dia, minha gente. Eu já tô aqui, ó, com a minha cinta. Eu passei o gelzinho que gela. E coloquei a minha cinta mais fininha. Esqueci de mostrar qual que é pra vocês. Mas na hora que eu for tirar e qualquer momento que eu lembrar, eu mostro aqui ainda nesse vídeo. E eu tô indo ali na feira buscar frutas. Buscar algumas coisas que eu preciso. Porque... Ah, e também eu preciso encontrar garrafinhas. Porque eu quero fazer sucos detox. Eu vou fazer verde, vermelho, amarelo. E eu vou congelar. Daí eu vou mostrar pra vocês esse processo que vai ser bem gostoso. Porque essas garrafinhas que eu quero encontrar, eu vou colocar sucos detox. Eu vou fazer suco verde, suco amarelo e suco vermelho. Então eu tô indo comprar todos os ingredientes. E espero achar essas garrafinhas que eu estou querendo muito, que eu vi na internet. Porque daí eu vou congelar pra semana. Porque pra mim fica muito mais fácil, muito mais prático. E daí eu vou compartilhar aqui com vocês todo o processo. Eu fazendo, eu também vou mostrar tudo direitinho. E vai ser muito gostoso. Vem comigo. Já tô aqui na feirinha, ó. Com a minha listinha pronta. Vamos começar a pegar as frutinhas. Com a minha listinha pronta. Com a minha listinha pronta. Prontinho, galera. Já peguei aqui tudo que eu vou precisar pra fazer os sucos. A única coisa que eu não consegui encontrar foi o mirtilho. Não sei se por conta da época, mas enfim, não encontrei. Mirtilho. Ah, nossa. Tão gostoso. Mas vamos que vamos. Chegamos. Ó, aqui estão todas as comprinhas. Ah, eu comprei também pra comer após uma semana sem açúcar. Comprei esse chocolate aqui 70%. Ontem eu tava pesquisando alguns chocolates que são indicados, né, pra você inserir na dieta. E daí o Talento é uma marca muito boa. E eu comprei esse daqui porque disse que é bom você consumir 70% ou mais, né, por cento de cacau. E eu gosto muito dessa marca. Claro que eu prefiro os recheados de maracujá, de morango, que eu tô acostumada a comer, mas eu peguei pra mim. Pra quando eu tiver vontade de comer doce, eu comer uma barrinha, né. A barrinha dele é bem grandinha, então vai durar muito essa barra aqui, muito mesmo. Também repus a minha granola que tava acabando. Eu gosto muito dessa daqui de banana e canela. Quando eu comprei pela primeira vez, o Jonathan falou Ai, isso deve ser horrível, porque ele não gosta muito de banana. Mas até ele se surpreendeu, é muito gostosa. Dessa marca aqui tem diversos sabores. Só que a gente gosta dessa aqui de banana e canela. Eu só acho um pouquinho cara, porque ela tá em 300 gramas e é mais de 10 reais. Eu acho cara. Mas vale bem a pena, assim, pra quem gosta. Comprei couve. Ali tem banana, não é pro detox, mas o Jonathan usa pra fazer whey. Comprei laranja. Ó. Comprei 5 negocinhos de morango, 5 caixinhas de morango. Comprei maçã, aqui também tem gengibre. Comprei abacaxi, comprei milão. Comprei aqui o suco de uva integral, porque ele vai também em 1 e 2 detox. E comprei melancia. Então agora a gente vai higienizar isso aqui. Eu vou higienizando conforme eu for usar. E eu comprei 20 embalagens desse suco aqui de 300 ml. Comprei 20, mas eu tirei aqui só um pacote. Por quê? Porque eu vou fazer 4 tipos de detox. E daí tem 4 pacotes. Então dá certinho. Eu vou fazer 5 garrafinhas, né? De um, depois mais 5 de outro, depois mais 5 de outro, mais 5 de outros. E aí, vamos ver. Eu vou higienizar aqui também. E aí, vou preparando e vou mostrando pra vocês. O primeiro suco que eu vou preparar vai ser o suco detox amarelo. Então nele vai maracujá, laranja, melão, cenoura, chia e gengibre. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Galera, hoje eu vou novamente preparar uma sopa. Tô falando novamente porque no outro vlog eu mostrei, né? E ó, pra começar, deixar o franguinho aqui de molho no vinagre de maçã. Vinagre orgânico. Só que dessa vez eu vou fazer uma sopinha diferente. Vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou utilizar. O franguinho da outra vez eu coloquei em cubinho, só que dessa vez eu vou colocar de fiado. Então tá na pressão. Aqui eu já tenho chuchu, abóbora, cenoura e... No meu nome disso, meu Deus, berinjela. E aí, na verdade, eu quero colocar na panela de pressão, mas eu tô esperando terminar. E daí aqui ainda falta o repolho. E acho que é só. Vou mostrando pra vocês. E, gente, eu vou colocando tudo no olhômetro mesmo, tá? Depende do tamanho da verdura. Aqui, por exemplo, eu coloquei duas abóboras, uma berinjela, dois chuchus e três cenouras, porque eram pequenas. Só que aí vai conforme a quantidade que você for querer fazer. E ali eu tenho um quilo de peito de frango. Sem osso, né? No caso, só o filé. Ó, enquanto tudo cozinha aqui, tudo junto, o franguinho já tá ali desfiado. Aqui eu tô refogando dez dentes de alho e uma cebola. A cebola que eu escolhi foi a cebola roxa, tá? Mas você usa aí a que você mais gostar. Ah, Carol, eu não gosto muito de alho. Posso colocar cinco dentes? Posso colocar quatro? Não, confia em mim, tá? Não fica com gosto de alho. E o alho é um dos grandes segredos dessa sopa. Então, coloca dez dentes, tá? Certinho, olha que delícia. E tenta também não usar óleo de cozinha, tá? Azeite de oliva. Além de fazer total diferença no sabor, é muito mais saudável, tá bom? Acrescentei aqui agora tomate sem semente. Eu coloquei três tomates, tá? Vou deixar aqui, ó, refogar junto com a cebola, junto com o alho. E agora eu vou vir adicionando os temperos que eu gosto. Vou colocar com mil, que faz muito bem pra saúde. Ajuda também a emagrecer, tá? Vou colocar orégano. Vou temperar como se eu fosse temperar o frango, né? Porque o frango, ó, eu vou acrescentar aqui dentro. Então eu gosto bem saboroso. Vou colocar também açafrão. Enfim, vou mostrando aqui. Vamos lá. O que eu adicionei aqui? Açafrão, cominho, pimenta calabresa, limão pepper. Coloquei também... Deixa eu lembrar. Eu coloquei bastante cominho, tá? Porque eu gosto. Deixa eu olhar aqui nos temperos. Coloquei também um pouquinho de colorau. Olha como vai ficando a cor bonita, ó. O açafrão junto com o colorau, tá vendo? E coloquei também ervas finas. Olha, que maravilha. Agora pra terminar de refogar, eu vou acrescentar o frango aqui dentro. E já desliguei aqui, por quê? E você pode cortar em tamanhos bem grosseiros mesmo. Tudo que foi passando, abóbora, chuchu, cenoura. Porque tudo isso aqui a gente vai bater no liquidificador pra virar aquele caldo bem gostoso. Tudo batidinho no liquidificador. Da outra vez eu coloquei duas berinjelas no outro vídeo. Por isso que ela ficou bem escura. Então dessa vez eu só coloquei uma berinjela. Já troquei de panela, ó. Coloquei o franguinho no nosso. Franguinho. Tá com uma cara tão boa. Olha. E aí agora ele tá com um pouquinho de caldinho. É só jogar aqui, ó. A misturinha da sopa. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho pra pegar bem o tempero. E é isso. Gurias, olha isso. De se não ficou a coisa mais linda. Tá muito cheirosa. Muito. E assim, eu gostei porque eu coloquei um quilo de frango. Então o frango ficou bem caprichado. Bem caprichado mesmo. Aí eu havia comprado esses potinhos, né. E ó, que perfeito. Pra colocar na geladeira e também no congelador. Vou tampar aqui direitinho. Esperar esfriar. Pra pôr na geladeira. Dando continuidade ao nosso vlog. Fiz uma pausa aí, tá gente? De alguns dias. Passou o final de semana. Eu fiz duas refeições livres. No sábado a gente foi numa lanchonete. Daí pedimos uma porção com carne, batata frita, frango. E eu comi sem me culpar. Também bebi um copo de refrigerante. E ontem, no domingo, eu jantei um pedaço de lasanha com arroz. Que eu tava com muita vontade de comer arroz. Eu sou apaixonada por arroz. Então foram duas refeições livres. Durante o dia eu mantive. Mas quando foi assim a noite, eu comi essas duas coisas. Só que hoje, segunda-feira, eu voltei pra academia. Tô muito feliz. Na verdade, eu não gosto muito de academia. Mas eu tô muito feliz pela disposição. Acordei seis e meia da manhã. Fui cedinho pra academia, caminhando. Fiz os meus exercícios, todas as minhas séries. E voltei caminhando também. Então a nossa energia já ficou lá em cima. E agora eu vou fazer a minha segunda refeição. Porque a primeira, na verdade, não foi nem refeição, né? Mas a primeira, o meu café da manhã foi um detox amarelo. Que eu mostrei pra vocês. Normalmente, o meu café da manhã é um detox e alguma fruta. Só que eu não comi nenhuma fruta. Só que eu comi o detox e fui treinar. E agora eu tô preparando aqui um chazinho. E já vou almoçar. Olha o chazinho aqui já pronto. O que eu preparei foi esse aqui. Que eu tô querendo terminar. Pra começar outro. Delícia. Só que não, porque eu não gosto. E o meu almocinho vai ser o quê? A sopinha, né? Que a gente preparou. Olha que delícia. Franguinho desfiado. Sério, ficou muito saborosa. A minha jantinha, gente. Vai ser um pão. E esse pão, ele é um pão fermentado. Tu fala, amor. É fermentação natural. É, ele tem fermentação natural. E eu tô muito feliz. Porque esses dias eu fui numa padaria. E eu tomei uma vitamina de morango divina. E olha só. Eu acertei fazer a vitamina. Igualzinha. Olha isso aqui. Natural. Maravilhosa. E essa vai ser a minha jantinha de agora. Se eu ficar com fome mais tarde, eu vou comer uma banana, com uma aveia, alguma coisa. Bom dia, galera. Olha, esse é o meu café da manhã. Que eu preparei aqui agora. Tenho aqui duas bananas amassadas. E um pouquinho de aveia. Já estou aqui com essa cara de sono. E pronta pra academia. Porque se eu acordar e não colocar a roupa de academia pra ir pra academia, vai bater naquela preguiça. E hoje, né? Segundo dia. Segundo dia é sempre mais difícil do que o primeiro. Porque tô sentindo, né? As dores um pouco nos braços, nas pernas. Mas firme e forte é isso aí. Eu acho que amanhã... A partir de amanhã vai ser mais difícil do que ontem e hoje. Porque vai chegar uma frente fria e vai ser muita chuva. Então, sai pra academia. Na chuva. Só Deus. Mas um passo de cada vez. Hello, babies. Cheguei da academia. Morta com farofa. Mas muito orgulhosa. Tomei um banho. Lavei o cabelo. E agora eu tô colocando aqui meu almoço. Eu coloquei uma sopinha pra descongelar, né? Que eu deixo congelada. Mas daí eu acabei colocando só na parte de baixo da geladeira. E resolvi almoçar um almoço mais normal. E deixar a janta só pra noite. Então eu vou mostrar aqui o pratinho que eu acabei de montar. Ó, meu almoço agora vai ser esse. Duas toscanas assadas. Vagem, couve-flor e um pouquinho de arroz branco. Lanchinho da tarde, ó. Um chazinho de todo dia com limão. São sete horas da noite agora. E eu vou tomar agora esse detox verde aqui. Que faz parte dos detox que eu preparei, né? Só fiz colocar no copo. E mais tarde a sopinha. Bom dia, bom dia, coisas lindas! Já vamos encerrar esse vlog por aqui. Vocês viram aí que eu coloquei a balança aparecendo pra vocês. Então, ó. Semana passada, né? Que eu falei pra vocês. Eu me peço uma vez na semana. Eu estava com 67,7. E hoje 67,9. Então nem diminuiu, nem eu muito ou muito. Eu não entendi o que que aconteceu. Mas, por isso, a importância de não ficar só na balança. Eu fiquei muito feliz com as medidas. Já a medida, eu faço de 15 em 15. Então hoje faz 15 dias que eu comecei a reeducação alimentar. Os exercícios. Então, os exercícios não, né? Que eu voltei pra academia tem pouco tempo. Mas, eu faço essa medida de 15 em 15. E daí hoje eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu vou ler aqui pra vocês qual que foi. Olha lá, galera. Não perdi braço. Não perdi pescoço. Mas, perdi 5 centímetros de barriga. Perdi 1 centímetro da parte do bumbum. 3 centímetros de coxa. E o mais importante. 7 centímetros de quadril. Quadril e barriga, né? Perdi bastante. Então, isso aqui me deixou muito feliz. Então, esse foi o vlog. A semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui nesse vídeo. Compartilha também com alguma amiga que esteja passando por esse processo. Porque eu, particularmente, adoro acompanhar. Então, não deixa de compartilhar. Comenta aqui embaixo também o que você achou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.